Música Esse sábado dia 15 é aqui no shopping com casa e móvel nesse palco Às 10 e às 11 da manhã A Rappiness, a Caterina e o Envolvimento convida vocês Para um evento beneficente, traga um filme de alimento e entenda como participar com a gente pro Racky Day! Música Música